Ó, o pessoal tá perguntando... Ah, chinês gay, os caras viajam também. Eles estão perguntando, acho que foi o Djalma, o Djalma Jr. Ele fala, Paulo, pergunta pra ele se o visto EB3 exige fluência no inglês. Cara, essa foi a conversa que nós tivemos lá há 5 anos atrás, né, cara? Tudo que é relacionado a trabalho, a visto de trabalho, se ele não tiver inglês, como é que você vai conseguir o trabalho? É. A não ser que o cara te dê um trabalho que não precisa falar inglês. É, o H2B, geralmente, não precisa de trabalho de inglês pro H2B. A maioria precisa, vai ser garçom sem falar inglês. Ah, não, garçom, mas se fosse que nem... Eu trazia muito o H2B pra Landscape. É, aí não precisa. Daí não precisava. Então depende também do trabalho, né? Depende do trabalho que você tá procurando e a empresa que tá contratando. Tem de tudo. Como que tá o teu inglês? O teu inglês tá... Fluente. Fluente? Sempre foi, é. Ó, ó, né, você viu? Aí eu gostei. Geralmente o pior aqui fala assim, hein, o inglês tá bem. Eu tô péssimo, mas o inglês vai bem, obrigado. O meu influência é conversar com você, você nem vai falar que eu tenho sotaque nenhum. Aprendi aqui, Paula, quando eu vi a primeira vez, eu não falava nada, cara. Nada. Então eu aprendi aqui na marra, entendeu? Então eu não tenho sotaque do professor. O professor no Brasil que dá o sotaque pra você, né? Você aprende com o professor brasileiro que nunca falou inglês, aí nunca viveu fora, tá? Ele fala com sotaque, você imita ele, né? Eu aprendi imitando os gringos, então eu falo o sotaque de cada um aqui, entendeu? Eu tenho um pouquinho de sotaque de cada pessoa. Entendi. Vem, o nosso tempo tá acabando. Tchau. Tchau.